A abertura oficial da Semana da Pátria em Joinville foi na manhã de segunda-feira, 31 de agosto, em frente à sede da Prefeitura. Participaram a banda de música do 62BI, alunos do Caique Francisco de Oliveira, pelotões da Polícia Militar, bombeiros e da Guarda Municipal. O hasteamento das bandeiras foi feito pelo comandante do 62º Batalhão de Infantaria, Sandro Emílio Durek. Pelo prefeito Udo Deller e pelo secretário de Segurança Pública e Proteção Civil, César Roberto Neidoteco. Durante toda a semana foram realizados desfiles nos bairros, com a participação de escolas, fanfarras, associações, entidades religiosas e centros sociais. Os participantes levaram para os desfiles temas como consciência negra, folclore, preservação da água e do meio ambiente e a luta contra as drogas, além de trânsito, reciclagem, artes, vida saudável e projetos realizados nas escolas. Nas avenidas, as cores da bandeira e o respeito aos símbolos nacionais. Em algumas regiões, o desfile foi cancelado por causa da chuva. O encerramento da Semana Cívica vai ser no dia 7 de setembro, com a realização do Desfile Cívico Militar, em comemoração à Independência do Brasil. Vai ser na Avenida Beira Rio, a partir das 9 da manhã. O bairro Morro do Meio vai ser o primeiro, em Joinville, a ter um núcleo comunitário de proteção e defesa civil, NUPDEC. Em uma nova proposta de atuação, o NUPDEC Sudoeste, como deve ser chamado, vai funcionar no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do bairro. O CRAS vai ser um articulador. A população vai receber palestras e capacitações para se prepararem na prevenção de desastres. A orientação é como agir quando receber um alerta da defesa civil. Esse processo de defesa civil requer muita participação da comunidade, da sociedade como um todo. E nós enfrentamos dificuldades na questão de aproximação com a sociedade, com a comunidade, nas regiões de risco. E nós agora estamos desenvolvendo um projeto em parceria com os CRAS. Por quê? Porque os CRAS já estão na comunidade há muito tempo, conhecem a comunidade, conhecem as lideranças locais, as pessoas, inclusive. E através da estrutura dos CRAS, nós formamos uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, para que nós possamos usar a estrutura do CRAS para nos aproximarmos da comunidade e colocarmos a questão aspectos preventivos para que ela possa desenvolver a sua própria proteção com relação a desastres, a prevenção, mitigação e assim por diante. É uma ação muito boa porque é uma deficiência no bairro, a questão do problema da enchente, o problema que temos hoje quando dá fortes ruvas ou lagamento. Então nós precisamos se articular, precisamos fazer esse NUPDEC para que a gente possa estar trabalhando na questão de campanhas orientativas, trabalhar a prevenção com a comunidade e a questão de orientação, uma reeducação, às vezes a questão do uso, de ocupação de solo em áreas de risco, a questão de jogar o lixo, trabalhar com as crianças nas escolas. Então esse NUPDEC eu acho que ele vai dar o reforço para a gente trabalhar essas ações no bairro. Condutores socorristas das ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros Voluntários passaram por testes de perícia na quinta-feira, 3 de setembro, no Cartódromo Internacional de Joinville. A capacitação foi com instrutores do SAMU de Brasília. A formação abordou a prática de pilotagem segura, lições sobre frenagens, ré, curvas, escapadas, passagens de mão, entre outras orientações. A Companhia Águas de Joinville iniciou esta semana os trabalhos de substituição de uma antiga rede de tubulação que passa na rua Tenente Antônio João, no bairro Bom Retiro. A tubulação antiga tinha um grande número de vazamentos pela alta pressão da água. A obra faz parte do processo de pavimentação da rua. O custo é de mais de R$ 920 mil. A subprefeitura da região sudoeste trabalha para concluir a rede de drenagem em três ruas que vão receber pavimentação com lajotas no bairro Nova Brasília. As ações se concentram nas ruas Felicidade, Arco Verde e Francisco de Souza Vieira. As três ruas recebem, no total, mais de mil tubos. Música 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 Música